E na visita ao sul de Minas Gerais, região produtora de café, a presidenta Dilma Rousseff anunciou medidas de suporte ao setor cafeiro. Entre as medidas está a autorização do lançamento de contratos de opção de venda de 3 milhões de sacas ao preço de 343 reais cada, com vencimento em março do ano que vem. Com os contratos de opção de venda, o produtor garante a comercialização antecipada da safra ao governo. E a data de vencimento futura permite também que o produtor venda sua safra no mercado, caso encontre preço melhor. O Brasil ocupa a liderança no ranking de produtores de café. São mais de 50 milhões de sacas ao ano. Os números da exportação chegam a mais de 6 bilhões e meio de dólares. Também foi anunciada a disponibilização de recursos para a política de preço mínimo para a compra do grão, o que beneficia pequenos produtores e a liberação de crédito para financiar a estocagem de café até que os preços de venda ao mercado melhorem. Isso contribuirá para que o preço do café para o produtor eleve de preço, o que não significa que o consumidor pagará mais por ele. O preço permanecerá o mesmo. Segundo um levantamento da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, nos últimos meses, os preços pagos aos cafeicultores pela saca de 60 quilos tem ficado abaixo dos custos de produção e do preço mínimo. O nosso interesse é que os cafeicultores tenham condições mais adequadas para tanto produzir como comercializar a sua safra. Então, vamos lá.